Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arroz com frango e legumes. Então aqui eu tenho 8 xícaras de café de arroz e tem um frango que eu já piquei pequeno. Vou usar 2 xícaras de chá de milho verde, o meu milho é fresco, eu já cortei, ó, bem miudinho. Vou usar 1 xícara e meia de chá de ervilha, a ervilha também é congelada, fresca. 2 xícaras de cenoura, que eu já cortei bem miudinho, 3 dentes de alho, 1 colher de café de pimenta do reino, 1 cebola de cabeça, 1 maço de salsinha, 1 colher de sal e 7 pimentas com marê. 3 colheres de manteiga e 3 colheres de azeite. Aqui na panela eu vou colocar, vou fazer na panela de ferro, gente, o azeite e a manteiga. Vou esperar derreter um pouquinho. Vou dourar a cebola. A cebola já dourou, vou colocar o alho. Vou esperar ele dar uma douradinha também. O alho já dourou, vou colocar o frango, vou refogar bem. Está refogando, a água não secou tudo ainda. Vou colocar a pimenta do reino, a pimenta ardida e o sal. E vou esperar refogar mais um pouquinho. Eu quero ela bem douradinha, minha carne, gente. Minha carne já está dourada, eu vou retirar ela da panela, colocar na panela de pressão, vou pôr água quente e vou fechar na pressão por uns 8 minutinhos. Vai cozinhar bem rápido. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês. Coloquei aqui na panela de pressão, vou colocar mais ou menos um meio litro de água. Vou fechar, a minha água está fervendo. Vou fechar aqui e deixá-la cozinhar um pouquinho. Na panela que eu tirei o frango, vou pôr o restante da cebola, gente. Minha cebola era bem grande. Vou esperar ela dar uma murchadinha, que a gente vai refogar o arroz e os legumes enquanto a carne colou. Minha cebola já murchou, vou colocar o arroz. Vou refogar o arroz. Gente, olha a cor que ficou o arroz. Eu fui tirando o queimadinho da carne do fundo e fui mexendo. Coloquei o resto da manteiga. Vou colocar a cenoura, o milho e a ervilha. E vou esperar refogar tudo para juntar o frango que está cozinhando. Olha que maravilha, gente. E o cheiro? O arroz já refogou com os legumes. O frango já cozinhou. Vou misturar aqui, olha, no arroz. Vou colocar um pouco de salsinha. O arroz está bem refogado, bem amarelinho, gente. Agora eu já vou colocar a água fervendo e experimentar o sal. Vou deixar o arroz cozinhar, ficar bem macio. Vou misturar e já mostro para vocês. O arroz já cozinhou, já secou toda a água. Agora eu vou finalizar com a salsinha, gente. Ó, gente, meu arroz com frango e legumes já está pronto. O modo de preparo vai estar no Store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar Delícias da Eleni, arroz com legumes. Olha que delícia, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.